Vamos fazer um chicabuário aqui agora Gozador, adoro a brincadeira Gostar me jogar no minutinho O mundo inteiro Mas achou muito engraçado Me botar cabreiro Na barriga da miséria Nasci brasileiro Eu sou do Rio de Janeiro Diz que Deus, diz que tá Diz que Deus dará Eu não vou duvidar, ó, nega Diz que Deus nega Como é que vai ficar, ó, nega Deus dará, Deus dará Diz que Deus, diz que dá Diz que Deus dará Não vou duvidar, ó, nega E se Deus não dar Eu vou me indignar e chegar Deus dará Jesus Cristo ainda me paga um dia Ainda me explica Como é que você não dá essa pobre titica Vou correr o mundo afora Dar uma canjica Quem é pra mim são que esse balão O rompo da cuica Aquele passo pra cá fica, meu irmão Não vou duvidar, ó, nega E se Deus negar Como é que vai ficar, ó, nega Deus dará, Deus dará Diz que Deus, diz que dá Diz que Deus dará Não vou duvidar, ó, nega E se Deus não dar Eu vou me indignar e chegar Deus dará Deus me deu mão de veludo Pra fazer carícia Deus me deu muita saudade Deus me deu muita preguiça Deus me deu fé Com as conflitas E muita malícia Quer procurar a nariz de bola E fugir da polícia O dia dessa notícia Não vou duvidar, ó, nega E se Deus negar Como é que vai ficar, ó, nega Deus dará, Deus dará Diz que Deus, diz que dá Diz que Deus dará Não vou duvidar, ó, nega E se Deus não dar Eu vou me indignar e chegar Deus dará Deus me fez um cara fraco Desdentado e feio Pele e osso Simplesmente quase sem recheio Mas se alguém me desafia Me bota a mãe no meio Eu dou porrada Três por quatro E nem me despeitei Porque eu já tô de saco cheio Valeu, Zé E nem me despeitei